Música Fala aí meus queridos paladinos, beleza demais? Tranquilo galera? Como é que vocês estão? Suaveira? Quem tá falando com vocês aqui é a Shinobuos e se você gosta de Castlevania ou jogos parecidos desse estilo, você está no lugar certo. Vou fritar a porra! Galerinha, o jogo que eu vim trazer pra vocês é Wallachia, né? É um game aí, tem o nome próprio como Reino de Drácula, plataforma e ritmo acelerado, insano, igual eu falei com vocês, Castlevania na veia, ok? Cheio de ação com jogo de tiro retrolateral, tá galera? Então, aquele estilão, Castlevania que você vai passar nas fases até chegar no final. Ó, beleza. Chefes épicos, monstros cabulosos e níveis desafiadores para você jogar com uma personagem insana. O jogo se passa no mundo de Alasha, tá galera? Que é governado pelo tirano aí Vlad Drácula. E a história aí, você joga com Elshin Floria assumindo o controle aí e fazendo a sua longa jornada aí nessa perigosa contra esse tirano, ok? Galera, é muito legal, eu joguei um pouquinho do game, gostei bastante, é um jogo que tá valendo muito a pena. Então, se você gosta desse estilo de jogo, te atrai, vai na Steam, dá uma conferida lá, que o jogo tá saindo as atualizações recentes lá e tá muito da hora e tá barato. O jogabilidade é boa, tá galera? Tem que ser rápido no gatilho aí, porque tem muita coisa que faz lembrar o Castlevania misturado com o contra. Então, os inimigos não param de chegar todo o tempo, eles são meio sacanos assim se você, ou um reflexo maior com o seu buraquinho, beleza? Mas é claro também, né galera, tem aí as suas armas novas, itens e habilidades que você vai aprender nessa jornada aí. Cara, eu joguei com o personagem, enfrentei um boss comecinho aí que eu achei bem legal, tá? Bem da hora mesmo. E os bosses são o atrativo desse jogo, galera, um mais doido que o outro. Se você pegar o macete deles, você consegue ganhar tranquilinho em game, tá? Infelizmente só tem duas vidas, né, depois da continue, mas a dica que eu dou pra vocês é que vocês podem zerar esse game usando o Chat Engine. Se você não conhece o Chat Engine, quem sabe um dia eu te ensino a funcionar e usar esse programa aí. Funciona perfeitinho. Talvez, quem sabe, eu faça uma live aí com vida infinita pra vocês, porque é um jogo hard, eu não achei fácil não, beleza? Então vocês passam lá na Steam e dão uma conferida no game aí, tá? Se eu não me engano, saiu a segunda atualização, galera, que tá sendo aberta pelo ícone da Steam, tá? Você abre pelo ícone da Steam e o seu jogo vai funcionar perfeitamente, beleza? Muito obrigado pela presença de todos, não se esqueça de deixar o seu like frenético aí, se inscrever no canal aí recentemente que a gente tá crescendo. Se você é fã de Castlevania, esse jogo vai te atender belezinha, tá? E Shinobi desliga, galera. Brigadão, valeu, tamo junto e fui! Olha, não esquece de soltar o lobo branco não, que é a melhor habilidade desse jogo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto